A promessa era de um ano mágico, grandes projetos, novidades, mudanças, um novo Vasco que não iria fazer mais o seu torcedor sofrer. E a realidade é completamente diferente daquilo que foi prometido. A realidade é um Vasco que se supera batendo recordes negativos, um Vasco que perde rodada após rodada, e um Vasco que, diante desse desempenho horroroso que vem tendo na Série A do Campeonato Brasileiro, irá amargar novamente, pela quinta vez na sua história, o rebaixamento à segunda divisão do nosso Campeonato Nacional. Esse é o Vasco da Gama de Paulo Brax, esse é o Vasco da Gama de Luiz Melo, de Abel Braga, esse é o Vasco da Gama da 777 e esse é o Vasco da Gama de Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório. Torcedor vascaíno, dá para o Vasco não se rebaixar, não ser rebaixado? É claro que dá, não é difícil. O Vasco vencendo 3, 4, 5 jogos nos próximos 7, 8, sairia tranquilamente dessa zona do rebaixamento. Porém, torcedor, quando lá em cima a situação é ruim, quando as ordens do superior são erradas, quando temos pessoas ruins profissionalmente no topo, a base também não consegue andar. Isso é o básico, isso é o básico da vida. E a gente amarga, fica triste, chora, reclama, muitas das vezes nem consegue dormir. É isso que o Vasco vem fazendo com o seu torcedor. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acordo da Vascão. Falaremos sobre essa partida de ontem, diante do Corinthians, mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Falaremos sobre a coletiva do técnico argentino Ramon Juan Rio Dias. Falaremos sobre Diego Costa, porque temos novidades sobre a situação do atacante. E muitas outras informações, torcedor. É uma corda do Vasco triste, porém com muitas novidades a vocês. Antes de começar rapidinho, bem rápido mesmo, porque o clima não está de felicidade, o clima não está bom. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal. O canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte. Estamos aqui, independente do que aconteça, independente do momento que o Vasco vive. Independente de estarmos na lanterna do Campeonato Brasileiro, a gente está aqui. Então, eu conto com você, torcedor. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva. Ajude aí o nosso crescimento. A gente precisa de você, a gente precisa do seu compartilhamento. A gente precisa de você chegando junto aqui no canal do Gigante Vasco. Então, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso conteúdo. Vamos juntos, rapaziada. Vamos juntos. Sempre lutar por um Vasco melhor, independente da situação. Mas, vamos embora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco. Porque, infelizmente, ontem, novamente, vamos estar aparecendo aí nas imagens a vocês. O Vasco foi derrotado para o Corinthians no Itaquerão. Ou melhor, na Neoquímica Arena. O Vasco que nunca venceu a equipe do Corinthians jogando no seu novo estádio. A última vitória do Vasco da Gama sobre o Corinthians foi no ano de 2013. O último jogo que o Vasco conseguiu vencer a equipe paulista. A última vitória do Vasco, ou aliás, Até ontem, o último gol do Vasco marcado em São Paulo havia acontecido em 2012 na estreia de juninho pernambucano. Ou melhor dizendo, 2011. O Vasco que não consegue quebrar esse tabu de não vencer o Corinthians. É surreal. E isso reflete os últimos anos do Vasco. Anos que, hoje, completando em 2023, 15 anos do primeiro rebaixamento do Vasco à Série B do Campeonato Brasileiro. E, se tratando de média, de estatística, se o Vasco novamente cair a Série B nesse ano, Serão, em 15 anos, 5 rebaixamentos. Uma média de 1 rebaixamento a cada 3 anos. Isso faz com que clubes como América Mineiro, Isso faz com que clubes como Ceará, Vitória, Esporte, Atlético Goianiense, Cuiabá, Não respeitem mais o Vasco. O Vasco torcedor hoje, para nós que acompanhamos, o Vasco é um clube gigante. Mas, para quem não acompanha, o Vasco hoje se tornou um clube pequeno. É uma vergonha. É ruim falar isso. E, infelizmente, por diretorias ruins, por incompetência daqueles que o gerem, E hoje, principalmente por termos acima do futebol, Aliás, à frente do futebol, O diretor executivo que não tem qualidade para um cargo tão importante. Paulo Brax é ruim naquilo que faz. É ruim nas contratações. É ruim ao gerir o futebol do clube. Foi ruim ao utilizar a grana na primeira janela de transferências. É muito ruim o senhor Paulo Brax. Assim como era o senhor Luz Melo, que ainda bem que já saiu. E agora eu torço, já que, na minha opinião, a vaca foi para o brejo, Que Paulo Brax fique até o final. Fique até o final e bata a porta, se for necessário. Vocês têm que engolir essa Série B. Caso o Vasco caia, vocês têm que ficar até o final. Até a última gota. Até a última gota. Porque ontem, a gente teve informações que, após esse termo, esse fechamento da janela de transferências, Irão ocorrer mudanças no departamento de futebol. A expectativa é que a equipe de scout mude. E, além disso, também a Bel Braga não fique mais no clube. Paulo Brax deve ficar, porém, apenas até o final do ano. Então, a pergunta que eu faço é, vai mudar depois da janela? Vai tirar o Abel Braga depois da janela? Vai tirar a equipe de scout depois da janela? Já que o Vasco não vai contratar mais ninguém até o final do ano, Deixa esses caras aí. Deixa eles sofrerem. Deixa o torcedor Vasco aí não cobrar. Deixa eles ouvirem. O que eles têm que ouvir. São responsáveis. Então, para mim, hoje, nesse momento, dia 30 de julho, Às 7 horas da manhã, não demite. Não demite Vitor Bastos. Não demite os coordenadores de análise. Não demite essa equipe de scout. Não demite a Bel Braga. Deixem eles ficarem até o final e batam a porta quando sair. Que eles escutem. Não fizeram isso tudo? O Abel Braga não veio com o discurso pronto De que o torcedor vascaíno não iria sofrer? Agora, para mim, aguenta. Aguenta até o final. Porque a tabela do Campeonato Brasileiro é essa que está aparecendo. O Vasco na vigésima colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco na última colocação na lanterna do Brasileirão. Isso é ridículo. Isso é vergonhoso. Isso não é o Vasco da Gama que a gente, que eu, que você, esperávamos Após ter se tornado uma SAF. O torcedor tinha esperança de mudanças. E está vendo essa palhaçada que está acontecendo hoje dentro do Vasco da Gama. Calma aí, cara. O que é isso que vocês estão fazendo? Como vocês conseguiram levar o Vasco a esse ponto? Não dá para entender. Não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender. E por que eu acho que a vaca foi para o Brejo? Além, é claro, de uma primeira janela de transferências horrível do senhor Paulo Brax. Dessa segunda janela que até o momento não consertou nada. Vasco traz bons jogadores. Ontem, o Prachete jogou bola. Mostrou que vai ser uma peça importante. Ontem, os atletas aí, o Sebastião Ferreira, mostrou ser um jogador que perdeu um gol na cara. Mas que tem mobilidade muito melhor, inclusive, do que o Pedro Raul. Criou, pelo menos, opções de passe, de toque, de assistência. Porém, não é solução. Não é solução. Se o Sebastião Ferreira fosse um camisa 9 que viesse para solucionar os problemas ofensivos, ontem aquela bola tinha que ter entrado. Não é solução. Bons nomes. Mas foi o que eu disse. Nomes que não mudam em absolutamente nada. E, além disso, pode chegar até o Messi, meus amigos. Eu posso abrir um vídeo aqui hoje, às 5, 3, 2 horas da tarde, e falar. Olha só, torcedor. O Vasco está negociando com o Messi. O Messi está vindo para a colina. Só que, sabe o que vai acontecer? Nada vai adiantar. Porque a vaca foi tão para o brejo, que nesse momento, infelizmente, além de um desempenho ruim dentro de campo, que já foi melhorado, o Vasco tinha um desempenho ruim, que já foi melhorado pelo Ramon Rio Dias, hoje o psicológico dos caras estão completamente abalados. E esse foi assunto do técnico argentino na entrevista coletiva. Ele falou, o Vasco jogou bola. Mas o psicológico está abalado. O emocional está abalado. Meus amigos, hoje, o Vasco constrói o caminho para a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma primeira janela errada, um departamento de futebol que não soube trabalhar, e agora, principalmente, um emocional abalado. Elefante, quando cai na bosta, afunda. Mosca sai voando. O Vasco, a lanterna do brasileiro, afunda. Não consegue subir pelo peso, pela pressão. Enquanto isso, com todo respeito, Cuiabá, América Mineiro, Bahia, clubes que são gigantes também, mas que têm uma tradição menor, um número de torcedores menor, uma pressão menor do que o Vasco da Gama, saem voando. Essa é a diferença, meu amigo. Mosca voa, elefante na lama, afunda. Esse é o Vasco da Gama, resumido muito bem nessa frase. E o Ramon Dias falou exatamente sobre isso na entrevista coletiva. Então, dê uma olhada aí. Nas palavras do técnico argentino que falou, o Vasco jogou bem, mas, infelizmente, o resultado não foi o esperado. Não, sim, a evolução está. Mas temos que seguir trabalhando, há muito por fazer. E principalmente, dar confiança ao equipe, porque vejo que há momentos que podemos, tivemos situações e não as concretamos. Seba teve uma muito clara que podia ter sido o empate. E no segundo tempo, acho que competimos bem. Por aí, não com a contundencia, mas competimos. Acho que temos que trabalhar muito da mitad de cancha para adelante, para poder tranquilizar ao equipe, o equipe está muito pressionada. Mas isso precisa tempo e precisa de trabalho. Vamos ter que trabalhar em todos os sentidos, seja em o anímico e em o futbolístico também. Temos que seguir crescendo. Isso é dar tranquilidade, porque em um momento, onde nós empatamos e quedamos quase 25 minutos, 25 minutos para poder recuperar, e por aí tivemos uma mala salida, uma jogada para trás e estivemos muito abertos como para que eles se conviertam. Eu acho que essa tranquilidade, temos que transmitir ao equipe tranquilidade para que possa resolver situações onde eram a favor nossa. Então, vamos ter que seguir trabalhando e muito. E aí, torcedor vascaíno, o que você tem a falar sobre isso? Concorda com as palavras do Ramon? Deixe clara a sua opinião aí nos comentários, porque, de fato, a situação, o momento, é péssimo para o torcedor. E foi o que ele disse. Na minha opinião, concordo plenamente com o técnico argentino. Vasco jogou bola. Vasco teve 23 finalizações no gol. Aliás, finalizações ao Corinthians. Não sei aqui o número exato de finalizações no gol, mas foi superior. Porém, Vasco chegou 23 e marcou um gol. O Corinthians chegou 12 e marcou 3. Essa é a diferença da eficiência, da efetividade para a eficiência. Vasco foi efetivo, mas o Corinthians foi eficiente. E sabe o que faz um time ser eficiente? Bons jogadores. Jogadores de peso, jogadores de nome. O Corinthians tem de sobra. É Renato Augusto, é Roger Guedes, é Jadri Uri Alberto, é Maicon. Vasco não. Vasco não tem bons jogadores. Ou, aliás, grandes jogadores. Mas tem bons jogadores. Mas bons jogadores não resolvem uma partida grande de Vasco e Corinthians de Campeonato Brasileiro. Então, é uma situação difícil, é uma situação complicada. O Vasco desempenhou bem ontem, volto a repetir. Não foi uma partida ruim. Acredito que se o Vasco começa o Campeonato Brasileiro jogando dessa forma que atuou ontem contra o Corinthians, dificilmente estaríamos nessa situação. Mas foi tanta demora. Demora na demissão do Barbieri. Demora na contratação do Ramon Rio Dias. Demora para investir na janela. Aí a gente vem com a informação que sexta-feira a 777 liberou o orçamento. Demora, então, para liberar o orçamento. Demora para demitir o Luiz Melo. Agora demora para demitir o Paulo Brax. Então, cara, é tanta demora. É um processo tão dolorido. Um processo tão ruim feito por esse departamento de futebol do Vasco. Que está aí o resultado. A chance iminente do quinto rebaixamento em menos de 15 anos de história do nosso clube. História recente. Mas que, infelizmente, o torcedor vascaíno vive essa situação complicada. E, rapaziada, para finalizar o vídeo, é claro, né? Antes, porém, deixei a sua opinião sobre o que você achou de peças individuais. Como o Luco Orediano, que entrou muito bem. E só para abrir um parênteses aqui, inclusive, sobre o atacante argentino. Gosto muito dele. Acredito que cada um tem a sua opinião. Mas gosto muito do Orediano. Moleque muito bom de bola, cara. Ontem a gente viu quebrando linhas. Fez a jogada do gol do Gabriel Peck. Se o Vasco tivesse um elenco bom, o que o Luco Orediano iria de jogar de bola dentro do elenco do Vasco não está escrito. Bom de bola esse moleque. Mas, infelizmente, em volta não temos elenco. Ontem, fez uma jogadaça do gol. Só, se eu não me engano, primeira assistência com a cabeça do Vasco. Quem dera se tivéssemos jogadores como ele. Bons, quebra de linha. Mas não está para marcar. É um jogador ofensivo. É um jogador para pisar na área. É um jogador para chegar ao ataque. É um jogador para vir carregando a bola de trás. Não para defender. Não é porque hoje o futebol pede que pontas marquem que ele tenha a obrigação de ser um atleta bom defensivamente. Se ele é de mano a mano, se ele é de um contra um, faça uma formação que ele consiga se destacar melhor. Ontem, com espaço, com agora a confiança que está recebendo, foi bem. Assim como foi bem o Bruno Praxedes, mesmo estreando. Assim como foi bem o Gabriel Peck entrando no segundo tempo. Assim como foi bem, na minha opinião, o Manuel Capasso. Foi bem. Entendeu? Porém, é difícil, é complicado. Emocional abalado. Medeu ontem. Se foi bem no jogo contra o Atlético, não jogou bola. Prejudicou o time. Jair também foi mal. Então, torcedor. São situações complexas, mas é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. E diante disso, fica claro. A gente precisa de mais. Fica essa convicção. O Vasco precisa de mais. O Vasco precisa contratar. O Vasco precisa trazer atletas. O Vasco precisa de mais. O Vasco precisa de um 10. O Vasco precisa de um 9. O Vasco precisa de um ponto. O Vasco precisa de mais. E olha só, eu já te adianto. Essa derrota para o Corinthians, com toda certeza, não vai cair bem no mercado. O Vasco hoje, que já tem dificuldade para negociar com jogadores, terá ainda mais após perder para o Corinthians. Porque a chance de rebaixamento hoje está iminente. O Vasco hoje está na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos conquistados em 48 disputados. E está aí a 6 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vasco hoje tem negociações confirmadas com um atleta, que é o Diego Costa. O Diego Costa recebeu uma proposta do Vasco. Uma proposta financeiramente muito vantajosa. Um salário semelhante a que ele recebia, vestindo a camisa do Wolverhampton, do futebol inglês. E ele pediu ao Vasco para esperar até amanhã para que ele desse uma resposta. Já buscou aí informações sobre moradias no Rio de Janeiro, com o objetivo de saber se é uma cidade boa para se morar. A família dele quer voltar ao Brasil. Então, mesmo diante de propostas boas do mundo árabe, do futebol norte-americano, a proposta do Vasco é algo que encanta ele. Então, há essa possibilidade, sim, de uma citação. E hoje tivemos a informação melhor ainda. A informação que tivemos do GE. É, e estamos aqui, é claro, mesmo diante do que aconteceu ontem. Até feliz de trazer a vocês, é que o Diego Costa se aproxima de um acerto com o Vasco da Gama. O atacante prefere voltar ao Brasil, apesar de receber oferta de outros países. E a proposta do Lareal do Vasco parece convencer o jogador, segundo o site as.com. Então, o Diego Costa realmente se aproxima do gigante da colina. Expectativa não, né? O Vasco irá receber essa resposta do atacante amanhã. E eu vi muita gente reclamando do Diego Costa. E o que eu tenho a falar é, pô, cara, vocês estão de brincadeira em reclamar do Diego Costa, cara. Ontem a gente viu o Sebastião Ferreira jogando bola, não foi tão bem. Mas olha o gol que o cara perdeu. Você acha que o Diego Costa iria perder aquele gol? Claro que não ia. Então, olha só. Se está vindo o Diego Costa, que venha. Se está vindo qualquer jogador, cara, que venha. Ah, Ezequiel Bulhau, o Jornal é bom, que venha. Que venha. Qualquer atleta hoje de nível europeu é melhor do que esses caras que estão dentro do Vasco da Gama. Então, a gente tem 21 rodadas agora daqui pra frente. 21 jogos. 63 pontos em disputa. 63 pontos em disputa. Mas precisará conquistar 39. Não é difícil. Não é impossível. É o que eu venho falando com vocês. Mas precisa rodar essa chave. Quando que vai rodar? Não sei. Precisa ir com urgência. A gente fica por aqui, cara. Vambora. Ramon, com você, meu amigo. Próximo jogo, Vasco e Grêmio em São Januário. Ou, aliás, no Rio de Janeiro, com público apenas de crianças e mulheres. Vejamos o que irá acontecer. A gente fica por aqui. Esse foi o Acordo da Vascão. Apenas o primeiro vídeo do dia. Contamos aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei. Copo de sua participação. E se inscreva. Vamos que vamos. Como sempre falamos. Saudações, vascaíno. É porque é o meu pastor, o meu único amor, a letra é meu pastor, a letra é meu pastor.